E presentear quem nos ajudou, não é não? Né? Até com a palavra, ó aqui, ó Me aturou muito, mulher, durante esses dias? Maravilhoso, gostei Te dei muito apoio, te dei muito apoio Tava precisado Ó, Jessy, em nome da nossa amizade Segura aqui esse negócio, ó O empresário mandou esse brinco Eu tô usando latão, minha gente, ó E a mulher vai levar, é brinco Direto do Goiás, é de ouro, viu? O homem diz que se riscar, ele troca É ouro É ouro É ouro Ó, você é de onde, Jessy? A gente já se conhece, mas fala aí Estado do Maranhão, venda aí teu peixe Eu sou de Tutóia, Maranhão O que é que lá em Tutóia tem? Ah, lá tem bastante ventos também É, ventos nordestinos Porque lá é beira de praia, essas coisas tem Jessy, agora estreia o brinco novo, hein, mulher? Obrigada Na próxima que tiver aqui, eu já vou vir com ele novo Ah, é isso aí Gente, você sorteou o Lilo e Lelo? Quem tem cachorro aí? Quem quer ganhar uma hidratação? Mulher, tu já ganhou polimento, tu quer levar tudo, mulher? Muito não Dá oportunidade pros outros, mulher Ó Quem... Ó, a... A Sara Vou pedir licença pra vocês A Sara, ela é seguidora do meu canal Vocês vão ficar chateados se essa... Vem aqui, Sara Faz aqui, ó Vem aqui, ó Eu vou ficar muito chateada Eu também tô Eita, a mulher começa a brigar Mulher, tia quieta, mulher O povo fala que mulher piauiense é briguenta Vamos parar com essa história É do Ceará Cearense? Nossa Ah, então, ó Piauiense agora tá de boa Tá na paz, ó Sara Você merece Fala aí Fala aí Você é seguidora do meu canal, não é não, mulher? Sim Oh, coitada Eu ontem tá... Obrigada, amor Ontem eu tava na avenida Ela disse Ai Recebi vídeos novos Eu digo Ai, mesmo? De quem? Você é, mulher Obrigada, Sara Não, senhorinha Mas vai dar pra mim Ó o nome do pai e da mãe Olha aí, Sara Nome do pai e da mãe Neide Zé Zé tem um bar lá embaixo Não tem não, mulher? Fala onde é o bar do teu pai O endereço Fala aí Ô, BP Rua Dona Maria Angélica É de frente ao Poço São Francisco Tá bom, Sara? Obrigada, viu? Obrigada por tudo Gente, uma pessoa também me ajudou Duas mulheres Minha guerreira Vocês querem falar, mulher? Você quer? A Vanir e Fátima Fátima também tem um salão de cabeleireiro Arrumou meu cabelo Tava muito estragado ontem Ontem não Tem três meses que o negócio tá fervendo, hein? E ela foi lá Deu um jeito no cabelo Fátima Muito obrigada Tu viu que eu não falei que era Fran, né? É Fátima Vani Vani, muito obrigado Você é uma mulher guerreira Vicentina, ó A mulher ali, ó Vicentina Essa daí é guerreira Vani Mulher lutadora Né não, mulher? Filhada nos partidos políticos também Né não, Vani? Nós temos que movimentar Ó, quero muito agradecer a presença de todos Todos, todos meus Sem exceção Né? E amanhã Oi, meu bem Meu Jesus amado Tu viu o que ele pediu, né? Quero muito agradecer a vocês, viu? E como eu sempre digo Fiquem com Deus E se cuidem Seus cabra